Fala barbeirada de plantão, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Balding. Bastante gente pediu no canal um vídeo sobre a Balding. E hoje eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês. Eu quero deixar um agradecimento especial ao Rafael da Rustic Distribuidora que disponibilizou essa máquina pra nós por um ótimo preço pra que a gente possa estar fazendo o vídeo. Porque eu não tinha a Balding, então nós tivemos que procurar algum parceiro pra ajudar nesse vídeo, ajudar o canal. E o Rafael se disponibilizou. Eu vou deixar o link dele aí embaixo. Se você estiver precisando de máquina, de produtos Alphalook, ele vende, ele tem. E se você estiver precisando, fala com ele lá que ele vai mandar pra você. Ela chegou bem rápido pra mim. Veio por Sedex, veio de São Paulo, eu moro em Santa Catarina. Demorou dois dias pra chegar. Foi postado na segunda e na quarta-feira eu já tava aqui na barbearia. Eu vou mostrar pra vocês como ela chegou pra mim, a embalagem, o que vem dentro da caixa. Quais os componentes que vem junto com a máquina. Eu já usei ela. Eu achei ela uma máquina bem legal. Ela tem um super zero. Seis vezes mais rente do que a lâmina normal da UAU. É muita coisa. É quase uma navalha, cara. Ela corta bem rente mesmo. Por isso que a lâmina dela tem menos abertura. Pra que esse corte não agrida a pele do seu cliente. Beleza? Ela veio embaladinha pra mim, bonitinha. Eu já abri ela pra fazer um teste. Pra ver como ela funciona. Qual o tipo de corte dela. Pra ter realmente uma impressão. Pra poder falar algo pra vocês. Porque senão não adianta eu falar, né? Se eu só pegar a máquina na mão, não adianta muita coisa eu falar. Então gostei do jeito que ela trabalha. Ela é uma máquina que também esquenta muito pouco. É praticamente o mesmo motor do que a Icon. Só que pelo fato da lâmina dela ter menos abertura. Ela não engasga. Eu achei isso muito legal. Você pode levar a máquina tranquilamente. Que ela não engasga. Ela corta o cabelo. Só que assim. Ela não tem alavanca, né? Então você acaba tendo que finalizar o corte com uma outra máquina. Pra tirar os degrauzinhos. Pra fazer a graduação. Beleza? Esse é o pacote que chegou. Chegou bem embrulhado. Bem certinho mesmo. Pacotinho bem feito. Chegou bem rapidinho. Dois dias só. E cara. Eu particularmente gostei da máquina. Gostei mesmo da máquina. Ó. Ela vem com o motor V5000 da UAU. Esse motor, cara. Não esquenta. Ele é um motor bem legal. Bem tranquilo mesmo. O mais interessante dessa máquina tá aqui, ó. Ela é 6x0. Ela corta 6x0. Do que uma Super Tape. Do que uma Icon. Ela é quase fio de navalha. Muito legal mesmo. Pra você começar um degradê. Pra você começar um fade. Ela é muito legal. É claro que você consegue fazer isso com outras máquinas. Eu gostei da Bownie. Por ela ser uma máquina que não esquenta. E por essa lâmina dela. Que é muito rente. A pele. Uma lâmina que não machuca. Ela tem até um baloado. Que eu já vou mostrar pra vocês. Que é show de bola. Na caixinha dela. Vem o óleozinho. Clássico, né. Vem os folhetinhos. De instrução. De garantia. Vem a escovinha. De disfarce. Pra você tirar o cabelo enquanto faz o disfarce. Muito boa essa escovinha. Vem os pentes de disfarce. O meio e um e meio. Bom demais. Vem um pentezinho. De disfarce. Começa bem fininho. E vai subindo. E vem ela. Protetor de lâmina. Uma excelente máquina. Eu gostei dela mesmo. Essa que veio pra mim. Ela é 220. Mas tem o modelo 110 também. Pra quem prefere 110. Olha ali ó. 220. 10 watts. Made in usa. Apesar desse motor ser. Um V5000. Ela tem 10 watts. O que dá muita força pra essa máquina. E o mais importante. Tá nessa lâmina. Olha só o jeito que é. A lâmina da balde. Ela é bem fechadinha cara. Tem bem pouquinho entrada pro cabelo. Olha só. Por isso que fica meio inviável. Você colocar a alavanca. Porque ela não tem muito espaço. Pra você trabalhar. A lâmina acabaria indo muito pra trás. E ficaria trabalhando. A parte de cima ficaria trabalhando em cima da lâmina fechada. Não teria lógica né. O que eu queria mostrar. Olha só. É que ela é meio abaloada. A lâmina de cima. Ela tem um leve baloado. Tá vendo. Ela começa aqui. Mais pra dentro. No meio. Ela vai mais rente. E lá na ponta. Ela vem pra dentro de novo. Ela faz um baloadinho. Se eu pegar e empurrar com o dedo aqui. Ou puxar pra trás. Ela trabalha aqui. Tá vendo. Ela veio. Agora ela tá bem rente. Olha lá. Viu. Agora se eu jogar ela pra frente. Olha o tanto que ela saiu. Aqui. Olha só como ela tá pra fora agora. A parte de baixo tá pra fora. Agora eu vou trazer ela pra dentro. Trouxe ela pra dentro. Se eu fosse colocar uma alavanca ali. É o máximo que eu ia poder trabalhar. É isso aí. É esse pedacinho aí. Até aqui. E até aqui. Eu fiz um corte hoje com essa máquina. E gostei bastante. Do jeito que ela trabalha. Mesmo com essa lâmina. Eu usei os pentes. Que vem com a Legend. Comparando a GTX com a lâmina dela. A GTX ainda tem um pouquinho mais de entrada. Do que a Baldy. E a Detailer. Tem menos. Tá vendo. Pra tirar a marquinha de zero. Se você não tem muito o jeito de tirar com a navalha. Ela é boa pra você usar. É uma lâmina maior do que as de acabamento. E isso dá mais praticidade. E agilidade pro teu corte. Eu espero que eu tenha tirado todas as tuas dúvidas. Quanto a Baldy. Se você acha que dá pra pôr a lâmina da Baldy. Em outra máquina. Você tá certo. Dá pra você pegar e por exemplo botar ela. Numa Magic Clip. Ou numa Icon. Mas você vai ter que botar a chapinha aqui de baixo. E a lâmina. Não só tirar a lâmina. E colocar na outra máquina. Você vai ter que usar essa chapinha aqui também. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. É muito importante. E se ficou alguma dúvida ainda. Comenta aqui embaixo. Que a gente vai responder. Se você não é inscrito. Cara. Já sabe né. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Fui. No vídeo. A cara dela. Bastante. Ai meu Deus. Lá vem ela. E aí.